Salve! Tamo aqui com o Cauã, faz barulho pro campeão! Aquele máximo modelito, o Cauã, mostra a grada das mãos de São Paulo, foi o campeão da última do ano, certo mano? A capela, nós fazemos sempre no mic, no beat, mas eu tô ligado que você é um dos maiores campeões lá de Santa Cruz, eu acho, né? Um dos maiores do Santa Cruz, que é nesse modelo aqui, pai. Qual que você prefere rimar, no beat ou a capela desse jeito? A capela, mano, hoje em dia nós preferem menos porque não rima mais tanto a capela, mas o beat é sempre melhor pra treino, né? Mas nós rima melhor a capela, por isso que nós atropelamos o beat sempre, né? Muito chato, mano, o Cauã, é um MC que, mano, ele vem trazendo, eu sinto isso, ele vem trazendo um round, tá ligado? E trazendo energia lá em cima, e quando ele entrega a última punch, ele tá no dobro de energia que ele começou o round, ele traz essa escadinha assim, tá ligado? De vir subindo com o round e no final você entregar, é um bagulho foda, tá ligado? Eu acho esse bagulho muito louco. Eu queria que você falasse o que é comum que você achou da última last do One aí, pessoal. O bagulho foi uma satisfação, parça. Vários acabando aí, original, aí no peão. Mas, mano, várias mina dando força, mandando energia pra nós. Mas vem aí, parça, faz um frio tudo, mas, parça, só de ver o bagulho unido aí. E a gente lembra como era no começo também, né, parça? Menos galera, mas, mano, as intensidades de arrima mesmo, várias batalhas fodas, tá ligado? É, é uma satisfação mesmo, sempre, mano, lá na Leste, ontem eu vim no Santa também, lá nas batalhas antigas que nós colavamos antes, sexta-feira e pá, mano. Porque dá aquele bagulho mais de nostalgia, mas, mano, com a nova geração fica uma coisa pesada, tá ligado? E assim, segue, e mais batalhas irão, acontecerão, e vamos que vamos. Tá aqui de jeito, pai. Obrigado aí, mano. Voltamos às atividades em janeiro, certo, tropa? Satisfação! Pum!